Olá, seus lindos e suas lindas, tudo bem com vocês? Meu nome é Lohane Fortunato e esse é mais um vídeo para o nosso canal. Então, gente, eu tô aqui. Agora são 11 horas. 11 e pouquinho, tá dando meu dia. Oi, amor! E eu acabei de dar almoço pro Lorenzo e decidi que eu ia gravar um vlogzinho pra mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês. Como eu sei que vocês gostam de vídeo de rotina. E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Minha mãe tá ali dentro fazendo a canjica. Eu vou limpar ali o armário dela. Aí eu vou mostrar pra vocês ela cortando o negócio, porque eu não sei fazer canjica. Ela também colocou os milho pra cozinhar ali no fogão a lenha. Eu vou mostrar pra vocês lá. E vou mostrar gravando, vou tá gravando e organizando o armário. Então, bora pro vídeo? Bora lá? Então, gente, dá oi pro povo do canal. Boa tarde, oi! Aí, ó, ela tá cortando milho aí, ó, pra fazer canjica pra nós. Que alguns aqui chamam de mingau de corte aqui em Minas, mas na Bahia nós chamamos de canjica. Então, nós chamamos de canjica. Lourenço tá aqui mexendo no que não deve, né? Como sempre, né, Lourenço? A gente já vai... Ele vai tomar um banho, que já tá na hora dele tomar banho. E aqui tem o fogão a lenha. Minha mãe tá cozinhando aqui, ó. É... E ali é milho que tá cozinhando, tá, gente? Nossa! Esse fogão tá fazendo mais fumaça do que fogo, misericórdia. E é isso aí, gente. Agora eu vou lá entrar lá pra dentro. Minha irmã apareceu ali na janela, fechando a janela do quartel. Pra fazer umas coisas enquanto... Minha mãe cortar aí. Na verdade, nem vou fazer essas coisas. Eu vou dar banho, Lourenço. Aí eu não vou mostrar pra vocês, porque o YouTube fica... Tirando os comentários, porque ele aparece pelado. Então, eu nem vou mostrar dando banho pra ele. Eu vou dar banho e volto com vocês depois, quando eu estiver arrumando o armário ali. E é isso aí. Dá oi, amor, pastitinha. Dá oi. Dá oi. Já tomei banhinho, agora eu vou dormir. Ele tá morrendo de sono, gente. Já dei banho nele. Vou colocar ele pra dormir, pra me organizar umas coisas aqui. Mas também vai sair mais tarde, que amanhã nós vai viajar. E é isso aí, gente. Beijos, tchau. Até daqui a pouco. Então, gente, o Lourenço já dormiu. E eu vou organizar aqui, essa parte aqui do armário. Olha como tá a situação, né? Essa é a parte que nós mais usamos. Então, é a parte que tá desorganizada. Aqui tá organizado, que é a parte que nós mais usamos no dia a dia. Aqui nós praticamente não usamos e desarrumamos de qualquer jeito. E aqui embaixo, na parte da comida também, eu vou dar uma organizada. Aqui em cima não tem nada pra organizar. Mais ou menos. Tem os copos. Mas tá mais organizado do que essa do meio, que é a única que tá assim. Aqui em cima também tem umas coisas pra me organizar. Lá em cima, gente, é só copo, coisa que a gente não usa e tal. Tudo organizadinho, então eu não vou mexer lá não, tá? Lá em cima, eu vou mexer aqui e na de baixo. E é isso, bora lá, né? Vou mexer aqui e aqui nessa daqui do meio. Lá em cima, gente, é só copo, coisa que a gente não usa e tal. Lá em cima, gente, é só copo, coisa que a gente não usa e tal. Aí, gente, eu tirei tudo e coloquei aqui na pia e agora eu vou lavar e vou colocar aqui nessa bacia. Pra poder depois secar e guardar tudo de novo no armário. Tá bom? Então bora lavar a vasilha. Tchau. 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 aqui para cima que é só coisa que nem usa por agora mas de restante eu mexi em tudo eu passei os copos tudo aqui para cima e tirei e lavei aí eu lavei alguns que já tava aqui em cima que era o que a gente não tava usando aí daqui de baixo a gente tá usando todo que tava aqui embaixo a gente tava usando todo dia então é copo que já tava lavado então eu só passei tudo para cima coloquei tudo lá em cima deixa eu subir aqui para mostrar para vocês que eu sou uma tampinha aí eu troquei aqui aí eu organizei ali ficou um negócio de mingau de lorenzo aí aqui tá bem melhor que tava né era só bagunça mesmo de colocar mal colocado que nem tinha essas coisas todas achei que tinha um todo mundo aí dentro era só falta de organização mesmo aí eu coloquei aqui aqui coloquei a vasilha aqui pouca vasilha e bastante tampa sem a vasilha né não sei onde é que tá a vasilha dessa tampa aí não aí aqui eu só coloquei os prato que já ficava testante dos pratos aí e aqui essas vasilhinha aqui isso aqui e é isso só ficou esse negócio aí com tempero e aqui eu organizei as comida tirei para limpar porque você piso sem não dá o piso ainda poeira dá bastante poeira então eu tirei o lorenzo também é abençoado vive brincando com isso aí tirando os trens jogando aí quando pega vai com poeira aí eu peguei tirei e tirei a poeira e aqui também eu peguei e tirei a poeira ali são alimentos que fica tipo que estão aberto que não tem vasilha não guardar aí fica tudo fechadinho ali e foi isso gente o armário ficou assim agora vou lá fora mostrar pra vocês minha mãe deixa eu fechar é fazendo a canjica tá já eu mostrar pra vocês ela fazendo a canjica aí aqui ó ela tá aqui mexendo ela já bateu o milho tá gente ela corta todo e bate no liquidificador e depois coloca o que mãe coloca nisso aí coa e depois vem o açúcar o sal o cravo canela e vem o leite e coloca pra cozinhar só isso só e a canjica no prato deixa esfriar que ela vai engrossar e vai cortar de faca é que não querer de faca faz mole toma no copo entendi e aí gente é isso aí tá aí gente a canjica tá pronta aí agora é só esperar ficar duro ou comer do jeito assim se você quiser comer assim mesmo eu gosto de cortar ela tá aí tá tudo aí esfriando e é isso aí gente o vídeo é esse eu vou se despedir de vocês né vamos lá então gente o vídeo de hoje foi esse espero muito que vocês tenham gostado tô morta mas faço bem mentira tipo eu só organizei ali de aquela organizada por cima assim não foi uma faxina completa gente eu só dei um arrumado no armário que tava muito desorganizado e é isso aí eu mostrei um pouquinho da minha mãe fazendo canjica ou mingau de milho pro povo aqui de minas né e é isso aí eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você já gostou já deixe seu like comenta compartilha se você é novo aqui no canal já seja bem vindo venha fazer parte dessa família me ajudar a bater na minha meta de mil inscritos e é isso aí meus amores beijos tchau e até o próximo vídeo e aí